Música Equipamentos eletrônicos descartados de forma errada podem contaminar o meio ambiente e prejudicar a saúde das pessoas. Para evitar essas contaminações, o Ministério do Meio Ambiente pretende implantar a logística reversa. Com o reuso destes produtos, vai ser possível descartar de forma adequada o lixo eletrônico, seguindo o mesmo exemplo do que já acontece com lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Veja a reportagem produzida pela redação da NBR. Música Aqui nesta Organização Não-Governamental de Reciclagem de Eletrônicos, são recebidas por ano 35 toneladas de produtos como computadores, impressoras, monitores, entre outros equipamentos. Música Mas o que é lixo para o consumidor, aqui é processado e se transforma em matéria-prima. Música Nós recebemos aproximadamente 35 toneladas de resíduo eletrônico por ano. Esse material, quando chega aqui na Estação de Meta Reciclação Baia, ele vai para um processo de avaliação, de identificação, onde a gente identifica o fabricante, o modelo e o número de série dele. Após essa etapa, ele vai ser avaliado se está passível de uso ou não. Os equipamentos que estão passíveis de uso ainda, eles vão para a oficina de recondicionamento, onde eles passam por um recondicionamento, uma nova condição de uso desses equipamentos. Em seguida, fica disponível para a doação, para a montagem de espaços públicos de inclusão digital. Música Os que não estão mais passíveis de recondicionamento, eles vêm para o laboratório de triagem, onde ele passa a se tratar como resíduo eletrônico. O equipamento é completamente desmontado e separado por matéria, ferro, plástico, cobre, alumínio, entre outros, que compõem os equipamentos eletrônicos. Após essa separação, essa matéria-prima é destinada à indústria que trabalha específico com aquela matéria. O ferro vai para indústrias de ferro, o plástico para indústrias que trabalham com ligas de plástico. E os equipamentos, as placas de circuito eletrônico vão para representantes internacionais aqui no Brasil, para ser levado para fora, para poder ser extraído os metais pesados, como ouro, chumbo, entre outros metais pesados que compõem esses componentes eletrônicos. Há dois anos, a estação de reciclagem pratica o descarte correto, inclusive de materiais pesados, como ferro e chumbo, para evitar a contaminação de pessoas e do meio ambiente. A gente tem que ter todo um cuidado na hora de armazenar e de transferir esse material para as indústrias que depois passam para fora do Brasil. Então, o tubo de monitor é um dos problemas que nós temos, o tubo de imagem de TV, porque ele contém metais pesados e é muito frágil. Após a descarteirização, ele se torna um equipamento muito frágil, passível de qualquer momento ele estar quebrado e vazar esses metais, que em pouca quantidade não faz mal, mas se vazar em grande quantidade é um risco temendo para a saúde. O Ministério do Meio Ambiente ainda não sabe precisar o volume de lixo eletrônico produzido por ano no país. Esse lixo cresce na mesma velocidade da tecnologia. Segundo as Nações Unidas, o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico entre os países emergentes. Uma média de meio quilo por pessoa por ano. Para ajudar a definir os procedimentos que serão adotados no Brasil, no descarte de eletrônicos, a exemplo do que já acontece com lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, o Ministério do Meio Ambiente abriu o edital para a implantação da logística reversa também para esses equipamentos eletrônicos. A ideia é dividir a responsabilidade do descarte correto desse tipo de lixo. O que nós estamos buscando com esse edital? Receber propostas e colocamos algumas metas que devem ser cumpridas. Ou seja, em cinco anos o setor atender 100% dos municípios acima de 80 mil habitantes. E promover o recolhimento e ter também pontos de coleta, no mínimo, coleta permanente em municípios acima de 100 mil habitantes. Haver pelo menos um ponto de coleta. Pode haver coleta itinerante em municípios menores. Não quer dizer que o país todo não seja atingido. Promover o recolhimento de, no mínimo, 17% em peso de todo o resíduo eletroeletrônico gerado no país. Vai ter que ser montada uma estratégia de recolhimento que você tenha um recolhimento, pode ser até porta a porta, ou o consumidor levando pequenos objetos e os objetos maiores se tendo a estratégia. Ou de recolher em casa, ou de se levar a um ponto de coleta comum. É uma logística muito complicada. Ela envolve muito o comércio e muitos importadores. Porque hoje uma boa gama de eletroeletrônicos são produtos importados. A partir do momento em que a indústria terá que organizar o recebimento e o tratamento desses resíduos, ela vai ter que mudar a forma como ela comercializa hoje esses bens. Tendo uma possibilidade, por exemplo, em alguns equipamentos, de você fazer uma atualização do sistema ou através da troca de alguns componentes, de modo que você possa prolongar a vida útil daquele mesmo bens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho